aí galera bom dia acordando aqui na montanha e pra vocês terem ideia aqui do espaço ó que bacana de dia dá pra mostrar um pouquinho melhor né em vários uns três espaços como esse aqui você coloca o carro do lado ou barraca embaixo aí tem também os chalés que ele também aluga chalé para duas três famílias esse aqui do meio é um chalé novo que está construindo lá na ponta bem aqui depois da Kombi tem um chalézinho atrás do lado ali da recepção que é um chalé bem menorzinho então o espaço aqui é muito grande e aqui a galera deixa você bem à vontade eu gostei bastante do espaço que tem aqui todos os postes têm luz se eu não me engano 110 pontos de água só tem um só que fica ali naquela lateral daquele chalé que você pode encostar o carro ali carregar aí galerinha esse aqui é o fundo do nosso quintal hoje hoje aí ó dá pra nadar mais tarde só que o seguinte a água tá quentinha tá bem quentinha viu gente é o bichão mesmo hein doido as nossas roupas só tem toda ideia não eles já sabem de manhã nós mostramos aqui ó essa água aqui dá pra beber viu gente vem da montanha você sai da zona leste mas a zona leste não sai de você ó já pendurou os varal tem que ter uma roupa no varal tem ventilador das das crianças lá fora a beleza as cuecas carcinha da regina olha só fizemos a troca aqui ó esse cavalo bonito aí e aí amor gostou do cavalo que nós compramos corcel negro sabe o nome dele franque que é bonito olha não gostou do nome não não foi aprovado o nome gente olha que legal riozinho aqui ó água limpinha dá pra beber cara e ali ó lá ele tá bravo com nós fi e aí galerinha agora a gente vai dar um rolêzinho ainda faz parte do aniversário da regina de ontem então tô devendo pra ela o almoço porque ontem a janta ela que fez tadinha a gente acabamos saindo e agora a gente vai dar um rolêzinho né a gente vai no restaurante que o dono aqui recomendou pra gente né aham bem tranquilinho e vamos ver se a gente consegue ir na cachoeira das antas depois no sentido contrário aqui tem mais cachoeiras que a gente vai que vale do alcance de lado né é a gente vai tentar fazer isso daí e vamos lá então bora e o legal do caminho é isso aqui ó são vários chalés assim ó bonitinho que você vai encontrando na beira do caminho né a gente tá indo aqui no restaurante sentido um pouquinho mais pra dentro da mata onde tem as cachoeiras e esse riozinho aqui ó é o cara que passa dentro da do camping olha que bacana e a gente vai seguir viagem meio da mata aqui ó vambora vamos devagarzinho diz que a Strata pra esse lado é melhor é dizem que esse restaurante aí que eu tô devendo gente normalidade a gente faz almoço na na Kombi mas eu tô devendo almoço pra minha esposa porque ela fez aniversário então nós vamos lá dizem que esse restaurante vende de Penedo comer aqui então a gente vai vai aqui devagarzinho né e vamos desbravar aqui um pouquinho mais esse esse rincão aqui olha que coisa linda aqui gente ó vamos devagarzinho né estamos fazendo nada mesmo né é é mais demorado a gente vem na moralzinha né Rê a estrada é muita pedra né é muita decidinha mas o que que vale a pena amor ah vale a pena esse clima olha isso que delícia tá falando do ar né o ar aqui é uma maravilha gente vem pra cá viu esse detalhe é olha que legal galera ó olha essas maravilhas que você vê pelo caminho ó é o riacho é verdade essas montanhas esse ar aqui olha aqui que legal gente ó e a gente ainda não chegou no restaurante né tem um monte de placa falta pouco mas não chega é o famoso logo ali de mineiro né rapaz rapaz vamos comer o que amor ah se tiver lá eu quero uma comidinha mineira né um corresminho coisa leve né o que mais que você falou e tinha uma pessoa que queria vir a pé aqui né falaram pra gente que dava pra vir a pé dá porque em qualquer lugar você chega a pé mas é longe demais não é melhor a gente vem a 5 por hora mais vem né Bê é bora prefiro vir sacolejando aqui na Caracol então vamos lá chegamos no restaurante da Leila agora vamos ver se a Caracol passa aqui nessa altura gente olha que coisa mais linda essa entrada olha o riozinho maravilha né o amigo nosso disse essa semana pra gente que a lente não capta a beleza do lugar e eu tenho certeza que não mas gente é um lugar que vale a pena vir é restaurante da Leila né restaurante da Leila olha o olha onde fica cara nós atravessamos aquela pontinha ali agora a pouco com a Kombi eu fiquei realmente apreensivo mas olha que lugar lindo cara vale a pena uma visita né Rê então e aí gostou do lugar? bom o visual aqui é maravilhoso vamos ver se a comida é boa deve ser porque foi bem recomendado mas olha que lindo bem do ladinho do rio espero que esteja pago o seu almoço ou jantar de começar bem vamos ver mas olha que legal né gente vamos lá ver o restaurante então quem indicou aqui o restaurante foi o dono lá do camping Rê ah sim ele indicou pra gente ir lá vamos dar uma olhadinha pega a máscara aí Rê olha assim né olha aqui olha aqui é carней olha aqui ahahahah isso é caro também vai visual e as caro também que legal E olha quem tá aqui, no finalzinho do restaurante, aí a pergunta que não quer calar, tem coragem? Eu coloquei os pés nessa água, é um gelo, um gelo, mas é gostoso. Eu vou entrar, o Frank disse que vai entrar e eu vou mostrar, duvido. Vou mostrar pra galera aqui, como é que tá aqui, olha que vaso linda. Ó, vou dar um mergulhão aqui, hein? Vou nadar aqui e vou pescar truto aqui, hein? Ó, vou deixar a Regina aqui registrando. Vai ter coragem? Pera aí, pra eu ver, vou fazer o teste do pezinho. Teste do pezinho. Teste do pezinho congelado. Ih, já tá rateando, vai! Estou refrigerado pra caramba. Será que dá congestão, gente? Porque nós almoçamos bem. É bom que almoçar agora. Não, você falou que ia entrar, agora tem que entrar. Um mergulho só tá bom? Um só tá bom. A parte mais difícil não é o pé. Eu vou mostrar pra vocês qual que é a parte mais difícil. É que aí é raso, né, Bê? Não é raso? Olha ali, ó. Ali, mais pra lá, atrás. Não, não mergulha que você vai bater a cabeça nas pedras. Vai indo. Eita, coragem! Meu Deus, que coragem! Parabéns, hein? Não dá não, né? Está de parabéns, porque eu não tenho essa coragem. Eu molhei os pés e já me congelou tudo. Mas eu vou falar pra você, é muito doada, viu? Parabéns, amor. Ó, ainda vai fazer uma flexão. Aê! Parabéns! Parabéns! Olha galera, isso aqui é a estrada que a gente tem que percorrer até o camping. Isso aqui é um ladeirão, velho, cheio de pedra. Vale a pena chegar no restaurante, mas é naquele jeito, devagarzinho, porque a Kombi está pesada, né Rê? Muito. Saímos lá do restaurante da Leila, gente, super recomendo porque é bom, é muito gostoso, nós fizemos aí uns videozinhos, tem o Rio, o atendimento é ótimo, a comida é ótima. Trouxemos para casa ainda porque sobrou, a gente não deu conta de comer tudo e estamos voltando para o camping nessa estrada maravilhosa. Tchau. 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 Tchau.